If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? If it ain't love, why does it feel so good? Why does it feel so good? Hey Macarena, ay! Bala tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo para dar a alegria e cosa buena Bala tu cuerpo alegria Macarena Hey Macarena, ay! Hello ihr Lieben und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Entschuldigung Ich und Ika haben uns etwas ganz cooles für euch ausgedacht Und zwar haben wir uns Sumo-Ringer Anzüge gekauft Sumo-Ringer Anzüge gekauft Wir haben die schon angezogen Schaut so witzig aus Die sind zum aufpusten Die sind nicht zum aufpusten Nein, pustest du rein, oder? Die sind zum aufpusten Wow Ne, die pusten sich selber auf Ja, es funktioniert Jedenfalls haben wir uns drei Disziplinen einfallen lassen Und ich und Hakan werden uns gegeneinander antreten Du hast keine Scheiße Ich bin der dickere Sumo als du Ich bin der dickere Sumo als du . . . Eu acho que você está aqui. Então, você está aqui na sua linha e você está em primeiro lugar? Então, você está aqui na sua linha? Ou você está aqui na minha linha? 3 dias. Você está aqui? Não! Se eu não está aqui na sua linha, eu não estou aqui. O que você voce? Você tem medo. Ok, eu tenho um minuto 1. Não, eu tenho um minuto e você tem de nossa base. Então eu tenho um minuto. Ora. 1, 2. 2? Não é isso aí. Não é isso aí. Na segunda fase. É isso aí. Eu vôo aí. Eu vou dar uma boa coisa. Eu vôo na segunda fase. Eu vou entrar em cima, porque eu vou entrar no final. Eu não vou entrar em cima. Bem, eu não vou entrar. Eu vou entrar. Amor, 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 schaustão muito witziger Mãe, graças a Deus. O que é que você vai perder, é um problema. Sim. Sim. Eu acho que é um problema. Sim. 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 E aí o que o que é Não, 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 não. ...deus? ...deus? Istes auch kaputt. ...des auch kaputt. Eums? ...beide R! Juhu! Ich komme nicht mal hin... Ich muss nicht... Zwei Ganze? Nee, der ist auch kaputt. Der ist nicht kaputt. Der ist nicht kaputt, denn zehn. So Leute, das war's mit unserem zweiten Challenge. Ich bin der gewinner do you know the way. Nein! Unentschieden! Deine beiden waren auch topos! Deins waren alle kaputt! Das eine war genauso angebuzz. Da haste nicht mehr eins und ich habe ein ganzes. Não, não, não. Não, 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 não. Ok, gente. Ok? Não, 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 não. É muito fein. Eu mei, não. Não, 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 não. Ok, então. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Ok, Umo. Du bist Chingu. Du bist Chingu. Chinha. So, also, als nächstes machen wir auf Zeit... Du bist ein echter, Sino. Als nächstes machen wir auf Zeit, ich nehme es später auf, ein Messblecher füllen. Wer schneller füllt, hat gewonnen. Wir müssen von der Küche ins Wohnzimmer rüber laufen und praktisch ein Messblecher mit einem Liter füllen, jedes Mal ein Glas Wasser nehmen, praktisch, 2,2-Folme, wer jetzt einfach schneller hinfliegt. Auf gut Deutsch, weil sich schneller so fett durch die Arteboden bewegt. Weiß nicht. Ok, also, Haren fängt an. Und ich stoppe. Also, auf die Plätze, fertig, los. So, ich komme von meiner Giselle, das warst fertig. Los. Verschie! So. So. Sexy, ey! So. 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 é um chão ae é um chão eu tenho uma chão ae eu tenho uma chão eu tenho uma chão O que você faz? Não, isso é um jeito que não. Isso é um jeito que não. Isso é um jeito que não se passe. Não, pessoal. Tch. Você tem menos 30 segundos. Não, não. 1 minuto 10 segundos. Agora é um jeito que você está. Agora é um jeito que você está. Ah, ah, ah. Eu estou com medo. Não, 1 minuto 10. Ok, eu vou fazer o último Sumo-San. E aí eu vou fazer o último Sumo-San. E aí eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, 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 ah. Então, eu vou fazer o último Sumo-San. E aí eu vou ver com o que eu estou. O que você ganhou essa temporada, você ganhou. Ah, ah, ah. E aí, o 1-1. Ah, 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 ah. 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Não, 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 não... E aí? E aí? E aí? 1,5 E aí? E aí? É isso? Gekrinte Sumo! Gekrinte Sumo, Conora Sumo! Na ja, leute, eu e meu Sumo aqui, linko, verabschiede uns aqui, com esse vídeo. Eu espero que esse vídeo não tenha visto nada aí, eu acho que esse vídeo não tenha mais na Sumo. Eu acho que esse vídeo não é gostoso, então eu vou fazer um vídeo. Eu acho que esse vídeo não gostou, porque eu ganhei, porque ele se conseguiu. Você não conseguiu. O Volk, você tem que se esclare. Beste a todos os anzinhos, e você pode fazer várias coisas com isso, eu acho que não é muito legal, 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 não é muito legal.